Olá meus amores, eu estou aqui fazendo essas letras, né, passando, eu tenho aqui elas já cortadas no EVA que eu utilizo como molde, o EVA ele também, ele dura bastante, né, e eu fiz essas letras para justamente facilitar quando eu for fazer as letras no EVA com glitter, né, como você sabe, se você cortar a letra por exemplo, aqui a letra R, né, sabemos que a letra R ela é nesse formato, né, mas se você for cortar ela assim marcar no EVA com glitter desse jeito, quando você for usar, ela vai estar ao contrário, né, aí a gente, o que a gente precisa fazer, quando for marcar a letra no EVA com glitter, você tem que colocar ela ao contrário, como eu fiz aqui, tá vendo, aí quando eu cortar ela, aí ela vai estar do lado certinho, e também com outras letras, no caso da letra S, a letra S também é a mesma situação, né, a letra U, letra I, letra C, S, né, letra T, não tem esse problema, né, mas algumas letras, como letra P, a letra F, precisa ser colocada dessa forma, né, o contrário, tá certo? E eu vou cortar elas aqui, para mostrar para vocês, principalmente essas, que são a letra S e a letra R, para, então, mostrar para vocês como fica ela depois de cortadinha, tá certo? Vamos lá, vamos continuar fazendo a nossa fofurice. E eu já fiz o corte das letras, né, como eu falei, a letra T, ela não tem problema, porque você vira e fica do mesmo jeito, a letra O também, letra U, a letra E também, né, você tem essa opção, né, ela foi marcada assim, e você tem a opção de ir para cima e para baixo, certo? A não ser que seja aquela letra E, que a parte de cima é menor, que é a parte de baixo, né, aquela letra que é cursiva, né, como essa aqui é uma letra de forma, ela não tem problema, mas se for uma letra cursiva, que a parte de cima é menor, que é a de baixo, aí você tem que passar ela para o F e A, ela é o contrário, tá certo? Então, eu quero mostrar aqui a letra R e a letra S, que são as letras mais específicas, né, nesse formato, que se você fizer, né, que é isso aqui, esse é o lado correto da letra, se você passar para o EVA, ela assim, ela vai ficar ao contrário, certo? Então, você tem que passar para o EVA, ela espelhada, ela como se tivesse contrário, para quando você virar o EVA, a letra, ela está do lado certo, é a mesma forma que a letra S, a letra S a gente não pode fazer como a letra E, certo? Que a letra E, eu posso fazer ela dessa forma, virando assim, certo? Se eu pego a letra R, a letra S e faço ela normal no EVA, né, no EVA com glitter, vamos dizer aqui, ó, tá vendo? Esse é o lado correto, se eu passo ela para o EVA e passo ela ao contrário, então, quando eu virar, ela não vai, ela não vai estar do lado certo, ok? Então, a letra R, a letra S, a letra P também é a mesma coisa, certo? Tem outras letras também, a letra Q, porque a letra Q, ela é maiúscula, né, ela é o O, com aquela perninha aqui, certo? Você pode estar fazendo a perninha depois, isso aí também tudo bem, não tem problema. Mas se for já com a perninha, né, e você marcar e recortar e não fizer o contrário, aí ela vai ficar com o lado da perninha incorreto, ok? E esse aqui é o resultado do nosso letreiro, né? Eu vou montar aqui a palavra para vocês verem do que se trata, ok? E vamos montar aqui, a letra S, mais uma letra S aqui, não vai dar para colocar ela inteira, porque a palavra é grande, é longa, Mas, acredito que dá para vocês entenderem, é isso, ressuscitou, né? Nós iremos colar essa palavra na cruz, a cruz já está pronta, eu já venho mostrando aqui, né, no início do vídeo, algumas peças que eu estou fazendo para esse visual, ainda estou com a mesa improvisada aqui, gente. Aí a palavra, ela vai ficar aqui, nessa parte aqui da cruz. Eu vou arrumar ela aqui e mostro como vai ficar essa frase, essa palavra, tá certo? Porque com a mão só fica ruim e demora bastante. Aí eu vou fazer, vou colocar ela aqui e vou mostrar o resultado para você. Então, aqui está a palavra, né, ressuscitou, eu vou estar colando ela com cola quente e também vou estar adicionando dois velcros, porque o Jesus, ele vai pegar aqui em cima, vendo? Ele vai ser colado aqui em cima com o velcro, para quando a tia for fazer o ensinamento da palavra de Deus, ela iniciar com a cruz ou iniciar já com ele na cruz, né, e no final tirar e as crianças saberem o que ocorreu, né, o que aconteceu, que ele ressuscitou ao terceiro dia, certo? E aqui eu ainda vou colocar as palavras, porque se você nos acompanha aqui, você já deve ter visto. Nós já fizemos esse modelo de Jesus na cruz, com o nome Jesus ali atrás, né, no lugar de ressuscitou a palavra Jesus, né, o nome Jesus em vermelho, certo? E aqui embaixo nós vamos colocar uma gota de sangue com o nome pecado, e aqui dos lados nós iremos colocar mais três palavras de cada lado, certo? E eu vou fazer aqui, vou deixar aqui no final do vídeo, vou deixar essa peça lá completa, para você ver como ficou o resultado final, tá certo? Um beijão! Vamos continuar fazendo nossas fofurices. O que é o que é o que é o que é o que é?